A ideia é trazer a liderança fundurucu aqui justamente para reivindicar os seus direitos, aquilo que não está sendo cumprido pela Constituição Federal, que todos os povos têm direito, sua cultura, sua tradição, seus bens, sua saúde, sua educação, e que não está sendo cumprido. O nosso objetivo de vir aqui foi esse, reivindicar os seus direitos. Na liderança elétrica, a nossa posição é muito clara, e nós deixamos bem claro isso para todos os ministérios que a gente foi. Nós não aceitamos hidrelétrica na nossa região, porque nós sabemos o estrago que ela faz, sabemos o impacto que ela traz, não só para o nosso povo, como para vários outros que habitam aquela região. Então, nós não aceitamos a hidrelétrica na nossa região. O governo fala que de toda maneira ele vai fazer, ele pode fazer, mas primeiro ele vai ter que passar por cima da gente, do povo que habita aquela região, porque nós estamos dispostos a lutar para que esse projeto não aconteça. O que a gente espera é que os nossos direitos sejam assumidos, que a gente tenha uma boa educação, uma boa saúde, tenha projetos de sustentabilidade, que o povo possa ter sua floresta preservada, possa ter a fiscalização das suas terras, mas que tudo isso seja dado para a gente, aquilo que é adquirido do nosso bom direito, não com medo de compensação por estrago causado por barragem. Então, nós queremos viver em paz com aquilo que é nosso por direito. É isso que é a esperança que a gente tem.